Olha aí a estradinha do famoso Vamos ver o que que tá do lado aqui Vamos ver, vamos ver Olha lá, olha lá o que que tá lá É o famoso Stonehenge Ele aí do lado aí Aí é história, hein Aqui na A303, perto de Salisbury Tamo junto a cambada Olha nós aí Diz nas veias que horas são Olha, até tem a plaquinha aí Stonehenge São 8 horas e 8 minutos da manhã O que eu vi ali Chegando perto, foi assim Opa, deixa eu gravar, né Vamos gravar, vamos gravar São coisas interessantes que a gente passa do lado Ou seja, trabalhando e turistando A gente trabalha e turista ao mesmo tempo Vê coisas que A gente só vê nos livros, né Ou melhor, que a gente via nos livros, né As vacas lá E o que que tem de interessante isso aí, clandestino? Que eles dizem que não tem explicação Lá, que nos tempos antigos, né Alguns, acho que milhares de anos atrás aí Não tinha explicação de como que eles conseguiram levantar aquelas pedras ali E colocar daquela maneira, né O famoso Stonehenge Tem muito turista aqui, né Pra visitar isso daqui E agora vamos continuando aí A303, olha o trânsito que tá aí Acho que não tá aberto ainda não Mas aqui geralmente é sempre encrencado Por causa do Movimento do pessoal que vem Que vem ver ali, né Tá meio parado aí Nós vamos nessa cidadezinha O que tá nessa placa aí, ó E... E oi, vel Até uns diazinhos já que eu não uso essa câmera aqui, né A bateria tá até descarregada Cidade de oi, e oi, vel Tava escutando aquela moda tranquila e de boa E passou o Stonehenge E eu tava aqui raciocinando com os meus botões, né De coisas pra desenvolver, fazer e tudo mais, né Na empresa E licença que a gente tá alargando E aquela coisa toda, né Deixa eu ver se eu consigo colocar essa câmera nesse Nesse suporte aqui Sem parar o vídeo Aqui pelo menos eu não vou editar nem nada Sem tempo pra editar Carregado com madeira Aquela madeirazinha básica, né Esses dias aí tá tendo mais carga de madeira Que o ferro, né Não sei se é indústria aí, ó A... A parte do ferro aí tá meio devagar Não sei o que foi Radarzinho aqui 40 milhas Sei que tá fraco esses dias aí Tá bem fraco Ele tá pegando bastante A gente tá pegando bastante carga de madeira O pessoal pergunta Se a questão do Brexit aí Ou essa treta toda aí que tá acontecendo E afetou alguma coisa, né Por enquanto Pelo menos pra gente aqui Ainda não, né Mas o rapaz que tava no container lá Ele... Comentou lá e deu uma... Deu uma caída boa, né No trampo dele lá, né Ele até saiu de lá e passou pra TNT Ele falou que tava bem fraco, né Ainda pra complementar lá o negócio da treta Dentro dos Estados Unidos e da China, né Ainda aquela... Complica mais ainda a questão de importação, né Importação, exportação, tudo mais Aí deu uma parada básica lá Ele passou pra TNT agora, né Porque disse que não tava valendo a pena, não Mexeu na economia A primeira coisa que sente é a... É container, né Mas a edilícia... A questão de... Construção civil, né E derivados aí Que é a parte que a gente tá operando agora Por enquanto tá tranquilo No ferro deu uma caída, não sei porquê, né Mas não tem nada a ver com a... Com a... Com esse negócio do Brexit aí, né Porque as obras ainda tá bombando, né Então... Construção civil tá andando O resto tá andando Já tô com duas horas e... Duas horas e quanta ali Duas horas e cinquenta e três minutos Tem uma pausa feita Falta... Quarenta e cinco minutos aí embaixo Pra chegar lá no... Primeiro cliente, né Tô com quatro entregas em cima Meia carga só, né Acho que é um pacote pra cada... Pra cada cliente Não é muito Só que atrapalha bastante, né Porque as vezes chega lá e tiver... Dependendo da loja E tiver um, dois caminhões na frente Você tem que ficar esperando lá Pra... Pra descarregar um pacote só, né Tô com duas horas e tensión Ah, isso... Tô com umawali... Ah, tá ok? Tô com beza... Tô com uma família... Tô com esper 알� Tinha uma descida dessa aqui, desse modelo aqui, né, que eu tô deixando descer lá, 70 milhas por hora, né, 115. Teve um caminhão da empresa aí que o cara fez 95 milhas por hora, né. E tinha bem na curva, assim, tinha uma vanzinha da polícia, né, com radar dentro, né, e pegou o cara, né. 90 milhas por hora aí vai dar 130, quase 150 por hora, né, o cara tava no caminhão, né. Resultado? Parar na cadeia, né. Porque até 60 milhas é legal, né, tá de boa. Passou já é um problema, né. O cara fez 90, né. Sem choro. Foi pra cadeia. Direto pro pau. Salisbury, Exeter e Oeville. Quase chegando. 60 km já tamo lá. Tepford, Codford, Wilton, Warminster. Tem outra madeirinhazinha que a gente vai entregar aqui pra dentro, aqui. Um pouquinho mais pra frente aqui tem aquela cidade famosa lá, aquela mística, né, Glastonbury. Cidade lá onde o povo que crê nas energias do universo aí, aquela parada toda ali, vai lá se purificar, né. Ou fazer uns bagulho meio estranho lá também. Um pouco de tudo. Foi onde a gente passou a noite lá e nem dormiu direito. Começou a trovejar, começou a fazer uma barulheira noida lá e a gente escutando voz e não sei o que, não sei o que. Mas a gente tá ficando é doido já. Vamos ficando por aqui. Depois a gente faz mais um... Uns vídeozinhos sem edição nem nada. Passamos aí pro Stonehenge. Chegar lá no cliente lá, a gente grava mais uma novela pra Masha e pra cumprimentar pra vocês. Curte ou já sabe, like pra fortalecer a amizade. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fumar. Fumar. Fumar.